Boa noite galerinha, bem-vindo a mais uma série do canal E vamos continuar mais nessa série do VRS Toma com você Bem, nós dois conseguimos sobreviver Talvez podemos voltar a nos ajudar novamente Sim, está sendo difícil Nós podemos descansar agora Não, somos os únicos que restam Não há descanso para os fracos Um presente para você 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 E você Um presente para você E você Um presente para você E você